Este estacionamento em Brasília fica movimentado todos os dias com carros de autoescolas Aqui as pessoas treinam para a primeira habilitação Ana Carolina é uma delas Assim que completou 18 anos, começou o processo para tirar a carteira de motorista Questão de faculdade, se locomover mais rápido Também para usar, para passear, fazer essas coisas E no ano que vem o motorista vai poder contar com uma tecnologia na hora de apresentar a carteira de habilitação O documento emitido a partir do dia 1º de fevereiro vai ser disponibilizado de forma digital pelo celular Nós vamos a partir de agora, no celular, poder fazermos a nossa identificação de modo oficial, valendo em todo o território nacional É inovação, é desburocratizar e prover o melhor serviço à sociedade brasileira A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica foi aprovada nesta semana pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN A versão digital terá o mesmo valor jurídico da impressa Os motoristas poderão apresentar o documento de porte obrigatório tanto impresso quanto em formato digital A habilitação em papel continua válida A CNH em formato digital vai ser opcional e a partir de 1º de fevereiro ela vai estar disponível para todos os condutores optarem tanto para aqueles que estão tirando sua carteira para aqueles que forem renovar ou até quem quiser tirar uma segunda via Para ter a habilitação digital o motorista vai precisar baixar um aplicativo e depois fazer um cadastro no portal do Departamento Nacional de Trânsito Esse cadastro vai valer para o aparelho celular onde deseja ter a CNH digital No primeiro acesso, será preciso criar uma senha para armazenar os documentos com segurança E também no portal do Denatran os motoristas poderão bloquear o aparelho para impedir o uso da conta e acessos indevidos aos dados da carteira de habilitação Mais um meio para você poder ter Às vezes você esquece a sua habilitação e já está no seu smartphone veja aí sino e at제